Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Armazone, hoje dia 12, vamos falar sobre Kaplan Weber, que é EPL3, empresa que tinha um pipeline muito robusto, várias construções e obras iniciadas em 2023, entregou todas elas em 2024 e consegue fazer aqui um soft landing, um pouso suave entre capex, investimentos e ebitda. Então você deve estar bem animado com o Kaplan Weber. No vídeo vou comentar muito sobre isso, o caixa líquido, o DRE, vai ter dividendos, o pessoal vai ter mapa de calor e no final, rentabilidade no longo prazo e análise gráfica sem dúvida nenhuma. Então é um vídeo que eu tento aqui ter como principal objetivo, atualizar você, investidor de longo prazo, para onde vai que é a plan Weber no preço, mas onde ela está no valor que é sensacional. A empresa que mudou de patamar com a pandemia, aproveitou muito, mudou os resultados, voltou aqui, voltou não, começou a ser um pouco mais amigável na sua governança e o Brasil tem um déficit de armazenagem de grãos gigante, já que a nossa agricultura cresce muito mais que o PIB ano contra ano. Então a Kaplan Weber aqui é um ativo necessário, é uma indústria necessária e tem uma capilaridade muito boa. Destaque, a tese de investimentos da Kaplan Weber, pessoal, antes de falar sobre o resultado operacional do segundo TRI, ela basicamente só não participa da cadeia do suco de laranja. Todas as outras principais da nossa economia, principalmente do agronegócio, obviamente uma empresa de silos, tratamento e transporte de grãos, ela só não participa do suco de laranja. Todos os outros, ela está indiretamente ou diretamente participando. Então bem interessante, usa ali fazendeiros como parceiros ou tem, obviamente, acoplando o seu silo dentro da fazenda do parceiro ou administrando os seus próprios silos, nas suas próprias fazendas. Então bem interessante, Kaplan Weber, baita tese de investimentos, que, como eu falei no começo do vídeo, entregou aqui no ano de 2024, primeiro semestre, crescimento em todas as linhas, fazendas, água, indústrias, negócios internacionais, portos e terminais, obra finalizada, internacional, vou trazer para vocês também, e serviços de reposição. Todos os segmentos crescendo, no segundo TRI serviços de reposição teve uma queda de 4,7%, mas enfim, nos primeiros semestres compensou o segundo TRI. Muito interessante, muito bom resultado da Kaplan Weber, que viu, pessoal, nos últimos 12 meses, o pipeline, ou seja, os investimentos muito fortes. Em 2023 o capex foi recorde ali, mesmo em um cenário conturbado, de queda dos grãos, queda do dólar naquele período, mas ela conseguiu entregar tudo. Então Vera Cruz entregou em abril de 2024, Santa Filomena entregou em maio de 2024, Correntina entregou em junho de 2024, ou seja, você que é acionista, você conseguiu ver a empresa dispendiar um capital forte, obras internacionais também foram entregues, Paraguai, Itapuá, ou Itapua, e Venezuela portuguesa, está certo? Foi entregue ali em junho e maio. Então esses dois silos, essas duas estações entregues em 2024. Então você que viu, presenciou, trimestre a trimestre, a evolução do capex, os seis primeiros meses aqui de 2023, 38,6 milhões, seis primeiros meses de 2024, 16 milhões. Então uma diminuição muito forte, uma entrega grande. Então você conseguiu ter um soft landing, ou seja, os preços, eu vou mostrar para vocês já já, da Kaplan e Weber, laterais. O investimento fez uma super alta e agora cai. O EBITDA voltou a evoluir com as entregas recentes e a alavancagem, pessoal, é zero, caixa livre, caixa líquido, perdão. Então você conseguiu ter uma companhia que no micro fez um soft landing. Então tem um caixa líquido de 225 milhões, o que é muito interessante, ainda com uma visão de curva de juros abrindo esse ano. dólar e comortes, pessoal, é uma dinâmica não muito boa esse ano. Dólar subiu para caramba, enquanto os grãos só caíram, soja, milho. Então o agronegócio bem impressionado, pessoal, bem impressionado esse ano aqui, porém visando exportação, conseguiu sobreviver um pouquinho nos preços internacionais. O doméstico aqui foi até que interessante, porque a inflação de alimentos, mesmo com as enchentes do Rio Grande do Sul, não está ali tão cavalar. A gente tem uma pressãozinha na inflação, o principal problema macro no Brasil é a inflação, na gringa é a atividade econômica, mas a Kaplan Weber, perdão, sobreviveu tranquilamente. Então olhando para os seus fundamentos, pessoal, óbvio que a gente vê uma mudança muito, mas muito gigante em 2020 em diante, uma mudança de 1, 6% de rentabilidade, margem líquida, para 10, 13, 21, topo em 2022. E aí sim, em 2023 em diante, ela começa a regredir um pouquinho. Só que em 2024, pessoal, seja pelos investimentos feitos em 2023, modernizações, etc., nova máquina é entregue, então ela também tem máquinas patenteadas ali, então tecnologia, a Kaplan Weber também produz, não é somente o silo ali, não, tem tecnologia envolvida, tem transporte logístico envolvido, além da necessidade que nós temos de armazenagem no país. O que há de grãos que são despejados, porque a produção aumenta todo ano, e não necessariamente nós temos a demanda, mas não temos como armazenar. Então a Kaplan Weber vem, essa é a tese de investimentos, armazenar o que a gente produz ano a ano aqui no Brasil. Olhando para 2024, se ela manter essa toada, pessoal, do primeiro semestre, ela já apresenta um resultado maior do que 2023. A Kaplan Weber, pessoal, é a companhia que mais, ou melhor, é uma das companhias, assim como a Vale, assim como a Petrobras também, que mais cristalizam o que eu imagino para 2024, ou o que eu imaginei para 2024. E aqui não é, Bruno, não acertando o cenário, não é acertando o investimento, mas acertando o cenário macro, que é muito mais fácil do que acertar o timing ali de um investimento ou um setor para investir. Que são empresas cíclicas, elas começam agora ano contra ano, ano, trimestre contra trimestre, a não ter mais grandes oscilações. Ou seja, a queda de 2021, de 2022 das cíclicas encontra 2024 um freio, um amortecedor. Então, 2024 e 2023, pessoal, 2023, 2024, muito provavelmente 2025, estão bons anos para você que tem cíclicas fazer um valuation quantitativo. E não só macro, não só olhar preço de commodities e câmbio, mas olhar como é que está o preço-lucro, EVBIT, dívida NILD. Por quê? Esse ciclo que nós estamos vivendo é de desaceleração econômica, sem recessão. Então, se tiver recessão, bagunça tudo. Sem desaceleração econômica, a gente deve ficar, na minha opinião, até pelas políticas monetárias atuais mundo afora, a gente deve percorrer por um momento de crescimento baixo, inflação razoável, até baixa em alguns países, a depender. O Brasil pode ser um deles, produtor de energia, tranquilo, autossuficiente de energia, autossuficiente de alimentação, em grãos, etc. Então, sem grandes oscilações, sabe? A surpresa vai ser a China, né? Se a China voltar a crescer pra caramba, etc. Principalmente o setor de grãos e proteína animal. Bom, você vai ter esses dois setores voando, enquanto minério patina, petróleo patina, tá? Mas grãos e proteína animal podem ser um grande ciclo, tá? Um grande ciclo pode surgir, porque a China está crescendo em serviços, em bocas pra alimentar, ainda não necessariamente em prédios, infraestrutura urbana, etc. Então, é uma tese, a da Kaplan e Weber, que acompanha, além da defasagem, de armazenamento que nós temos no país, mas ela acompanha também toda a América Latina, voltando os canhões, e esses canhões sendo grãos, alimentos, né? Basicamente grãos e proteína animal para a China. E a China, mesmo crescendo menos do que anos anteriores, nessa indústria, ou nesse quesito, não para de crescer, e cresce mais. Então, proteína é o novo minério de ferro de duas décadas atrás? Pode ser uma tese que a Kaplan e Weber vai surfar sem ter o risco da produção. Ela não é produtora, ela é armazenadora, tá? Então, você pode ali, se você não quiser investir em produção, você pode investir em empresas de sementes, que também temos protagonistas na bolsa, ou empresas de armazém, que não deixa de ser um fundo imobiliário logístico agro, né? A Kaplan e Weber, só que tem um porém, ela também detém tecnologia, pessoal. E tecnologia é o diferencial. Então, eu gosto da Kaplan e Weber, a gente vai olhar para os múltiplos, porque o PL está tão pressionado aqui em oito, pessoal, porque o lucro subiu. Então, a gente percebe que é uma companhia que sai lá de 2018 53 vezes lucro, porque tinha um lucro pequenininho, e as ações surfaram lá a alta da bolsa naquele momento para transformar-se em uma empresa de crescimento com valuation de empresa de valor. Hoje, a negocia é oito vezes lucro. 2022 foi o melhor dos mundos, né? Quatro vezes lucro crescendo para caramba. E aí, em 2023, o que aconteceu? Queda nos grãos, queda no dólar, mas não necessariamente impacta tanto ela, porque ela não é produtora, tá? Queda nos grãos e aumento do investimento. Aí, putz, o que aconteceu com o Price Action? Lateralizou, estilo Taesa, né? Lateralizou assim, Engie, etc. Só que está vindo 2024, entregou todas as obras, tá? E caixa líquido. Opa, ótimo, né? Então, os dividendos, pessoal, de 2024, tendem a ser muito parelho com 2023. Eu não vejo o porquê não ser, tá? Então, 83 centavos é onde a gente tem que caçar. Esse ano aqui, ela já pagou 67. Já tem um dividend yield de 5.81. Será que vem mais? Tá? Vamos olhar para o mapa de calor. Olhando para o mapa de calor, 2023, ela pagou em setembro em dezembro. 2024, ela se assemelhou mais a 2022. Pagou em abril, tá? E pagou em julho. 2023 foi um ano de investimento forte. Vocês viram lá no gráfico de Capex. Então, 2024, pessoal, ela mandou bala já em 32 centavos, aproximadamente. Ano passado, ela não teve data corte. Me perdoem, pessoal, eu estou olhando data pagamento. Queimei a língua aqui. Então, vamos lá. 2022, março, agosto e novembro. 2023, agosto e novembro. 2024, muito mais parelho com 2022. Por quê? Por causa do ciclo macro? Não. Por causa do ciclo de investimentos. Agora sim. Então, 2024 deve ser um ano muito mais parelho com 2022, em termos de datas. Valor, um pouquinho abaixo de 2022. O mundo era muito mais bacana por lá, para ela. Então, ela mandou bala em março, agosto, 2024. Abril, junho. Beleza. Parelho. O que nós devemos esperar agora? Se ela divulgou data corte para agosto, pessoal, me perdoem, não estou sabendo. Mas eu acredito que a gente deve esperar para novembro, mais um dividendo. Então, ela mandou bala em 32, já pagou esse ano aqui. Show de bola. Vamos lá ao mapa de calor. 2023, ela mandou bala em 5 centavinhos. Vamos voltar lá para os dividendos. 67 mais 5 centavinhos, vamos ali para 72. o que vai ser abaixo de 2023. Por que abaixo de 2023? Porque ela teve em 2022 o último data corte em novembro, depois pulou aqui em 2023 com duas datas cortes aqui. Um dos pagamentos, pessoal, de 2022 foi em 2023. Está faltando essa informação aqui para o sinal, porque senão não teríamos somente 14 centavos em 2023. então assim, para não fugir um pouco da regra, pessoal, entre 83 centavos 2023 e os dignos aí 72 centavos, que seria esses 5 centavos, eu acho que vai ser um pouquinho maior. Vai ser um pouquinho maior. Então, você ter ali entre 72 e 83, está legal. Entre 72 e 83, eu acho que está bem interessante. Vamos fazer uma continha aqui ligeira para vocês. Vamos por 72. Vamos para 12 reais. hoje as ações estão negociando a 11 e 30. Se você replicar 2023, 83 centavos, 13 e 80. Então, entre 12 e 13 reais, está bom. Tem um preço teto. Hoje as ações estão negociando a 11 e 30. Gostou dessa tabelinha aqui? É o nosso parceiro scanner da bolsa. Deem um pause no vídeo e cadastre-se aí na plataforma scanner da bolsa. Nesse QR Code, você tem um cupomzinho pegado lá. Se não tiver cupom, fala comigo que o Edu é camarada, amigo meu. Se vocês quiserem ter acesso a essa tabelinha de dividendos. Pois bem, pessoal, então data, corte, dividendo, expectativa de novembro, se for de 5 centavos ou mais, 13 reais é o tal preço teto para você em 2024. Agora, pegando o histórico da Kaplan Weber, pessoal, como eu falei, ela começou a melhorar em 2020. Muito. Melhorar bastante de maneira veemente em 2020, então ela apanhou e feio do CDI e também do IMAB. De 2003 para cá, ela subiu apenas, pessoal, 0,69% contando com dividendos. Então, o retrovisor da Kaplan Weber é horrível. Ponto final. A gente não pode deixar de comentar isso. Agora, rentabilidade passada não quer dizer retorno futuro. Então, você pode imaginar que ela virou a página, que agora está bem mais redonda. Ciclo negativo para o agronegócio, pessoal, a gente ainda não viu desde 2020. uma hora era o dólar subindo, como foi em 2024, e grãos caindo. Aí, teve ali um 0 a 0. 2021, 22, 23, dólar, 2020, 21 e 23, pedacinho de 23, mas em 2022, faltou falar. Ótimo, o dólar subiu e commodities subiram. 2022 em diante é que dólar, 2023, perdão, em diante é que dólar e grãos caíram. Então, o cenário macro para os grãos está sendo desafiador de 2023 para frente. Para a proteína animal, não, porque quanto menor o preço da ração, maior a margem do produtor pecuário. Agora, para os grãos, se vocês olharem para o gráfico de milho, para o gráfico de soja, algodão, está horrível, que é da abrupta. Quem está se destacando é açúcar, café, cacau, recentemente, mas muito mais por interpéries climáticas do que necessariamente por demanda. Só que enquanto os grãos estão apanhando, o câmbio deu uma valorizada, o agronegócio conseguiu se estabilizar, cresce nos mercados que endereçáveis, ou seja, muito bom, a capilaridade das nossas exportações crescendo e a produção também continua crescendo. Ponto final. Eu quero dizer com isso, pessoal, durante o período de 2022 até 2024, não tivemos ciclo favorável para os grãos. É por isso que as inflações mundo afora seguraram. Caso você acredite que o ciclo vai melhorar para os grãos, em algum momento você vai ter a Kaplan e Weber voltando a crescer forte com o valuation de bancão, oito vezes lucro. Então, por mais que o preço das ações tenham subido, ela não está cara, pessoal. E eu não vejo o fundamento dela cair tanto. Então, no price action, eu falava para vocês, olha, vai lateralizar, vai lateralizar. De fato, ela lateralizou, só que está rompendo o máximo histórico agora com uma mínima melhora ou melhor, com o micro dela favorável, que é capex para baixo e bichida para cima. Então, ela nem precisou do macro, ela está indo pelo micro. E por essa tese, talvez, que China cresce no consumo de proteína, de maneira geral, e de grãos também, não necessariamente na infraestrutura, minério de ferro, indústria pesada, setor imobiliário. Com isso, pessoal, o desconto que era R$ 9,1, a gente dá uma inflacionada nele. Esse desconto vai lá para os R$ 9,91. Começa nos R$ 9,91, principalmente R$ 9,91 e R$ 9,70. R$ 9,70. Até posso tirar o R$ 9,1, que foi do semestre passado, trimestre passado, perdão. Então, a gente tem essa narrativa. Você que tem desaceleração, estilo recessão, estilo que nós tivemos pós payroll, uma narrativa meio torta, aí eu trago para vocês o R$ 7,82, R$ 7,31 como início do desconto. Então, você, nesse cenário, você compra menos agora. Você, sem esse cenário, vale a pena comprar menos agora, pessoal, por um capricho técnico. O valuation não está desfavorável para você comprar, mais ou a mesma coisa. E o cenário macro também não é desfavorável nesse ponto. Para a indústria de grãos, pode haver uma estabilização da queda, e o câmbio também estável ali, certo? Pois bem, R$ 9,91, R$ 9,70 para você, meio a meio. Recessão, R$ 7,80. Começa o seu desconto, e ele vai terminar em R$ 5,16, R$ 4,62, mas principalmente R$ 5,16. Vai terminar aqui, R$ 5,16. Beleza? Então, você comprar menos agora, para engordar suas ordens ali, ter caixa para uma recessão, acho interessante. Ela não tem mercado de opções, mas aonde eu, se você for tático, na Kaplan & Weber, ou simplesmente comprar menos, aonde eu compraria menos, independente do meu cenário, R$ 13,23, R$ 13,88 principalmente, R$ 15,23, R$ 15,87 principalmente. Ali eu passaria a comprar menos. Na expectativa do quê? Bateu nos R$ 13,30, volta para os R$ 9,70. Bateu nos R$ 15, e lá vai fumaça, volta para os R$ 9,70, volta para os R$ 9,90. É um desconto realmente universal, essa faixa dos R$ 9,70. Certo, pessoal? É isso. Parabéns para você que alocou, acreditou na Kaplan & Weber. É um caso de turnaround, é um caso de deficiência, déficit de armazenagem, é um caso de crescimento chinês na parte de consumo, e você está surfando com dividendos, sim, 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 e também ganho de capital. Um abraço. Tchau, tchau.